Fala meus lindos e lindas, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E chegamos na vez do nosso queridíssimo Bloodborne Na nossa série de descobertas Hoje iremos falar de 10 descobertas interessantes Dentro de Bloodborne e muitas que você talvez nem sequer sabia Bem, sem muita enrolação, não se esqueça já de deixar aquele seu likezão pra ajudar a nós Se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo Existem diversas luas no jogo, dependendo se você tá no mundo real ou se você tá no pesadelo dos caçadores Mas a lua tem uma relação não só com a transformação e com as coisas que estão acontecendo em Adam Mas tem a ver também ali com a presença da lua, que é uma entidade e tal Mas se você parar pra observar a lua do jogo, você vai conseguir ver que ela não é uma lua normal Já sabem que o tamanho dela é bem diferente da lua normal Mas o curioso é que a lua em si, ela fica em frente das nuvens Então a lua está dentro do mundo de Bloodborne Ela não é algo que está fora Então é algo muito curioso e peculiar dentro do jogo pra se observar E que ninguém nota isso Mas é, e não é um erro, é proposital isso daí Porque a gente tem um pouco de contexto nessa questão da lua, com a própria presença da lua Mas é muito louco O Bloodborne, desde o seu lançamento, ele já tinha planejado, pelo menos parte do conceito da vila Ou do vilarejo ali, dois pescadores Que veio só na DLC Old Hunters Isso porque quando você vai criar o seu personagem, você tem a origem Você pode escolher diversas origens E uma delas é o único sobrevivente Que diz que é o único sobrevivente da aldeia E na aldeia dos pescadores tudo foi dizimado Por causa do que aconteceu lá com a baleia, com a concós Então você é um sobrevivente desse passado De Fishing Hamlet Em inglês está escrito Hamlet, a aldeia dos pescadores Então sim, já tinha esse conceito dessa aldeia dos pescadores Antes mesmo de lançar a DLC do jogo Você sabia que tem um diálogo secreto da boneca de Bloodborne Quando você escolhe um dos finais e você começa o New Game Mas? Pois é, se você fizer o final Lá que você aceita o fim da caçada E você deixa o Gama cortar você ali, né? E você amanhece Você meio que falece no sonho do caçador Você não vai mais visitar aquele local Aquela noite de caçada terminou por aqui Mas se você começar um New Game Plus Você vai ver em alguns momentos Que a boneca vai estar ali no túmulo E vai falar sobre um antigo caçador ali Que viveu ali e que passou por ali Checa só Esta cova honra a memória de um caçador que eu conheci Embora enfeitiçado pelo sonho Ele continuou forte E eventualmente chegou ao raiar do dia Espero que tenha achado o significado Além de conforto no mundo desperto É bem legal esse diálogo E mostra que Pô, quando a gente começa o New Game Mais A gente é outro personagem A gente não é mais o mesmo caçador Olha que louco, né, véi? Um detalhe muito importante Para o entendimento das histórias de Bloodborne É a questão do sangue das criaturas Existe o tal do sangue pálido Que é algo relacionado simplesmente Aos Great Ones, né? Que são as criaturas que vieram do espaço cósmico E que elas, em sua maioria, sangram nessa cor serum Nessa cor branca E as criaturas, como o Mestre William E outras que foram feitas de experimentos Baseado nisso Eles têm essa coloração branca Mas existem dois bosses Que têm uma ligação um tanto misteriosa Mas que tem um detalhe muito legal Que liga esses dois chefes Primeiro que é a Ron Que é aquela aranha que foi transformada Era um ser humano que foi transformado Ali em um Great One E virou esta aranha aí Só que olha que interessante Se você acertar na cabeça dessa aranha A cor do sanguito dela vai ser branca E no corpo vai ser vermelha E o que acontece? Existe um boss que acontece a mesma coisa Que é a Hebrietas A coloração na cabeça é uma E no corpo é outra E muito se especula De que Ron é como se fosse Uma filha perdida de Hebrietas Que tem todo um contexto de história E uma parte dessa ligação Seria simplesmente porque eles são Basicamente os únicos que apresentam Esse tipo de diferença Esse tipo de mescla Na coloração do sangue Outra coisa que eu disse Que acontece quando você vence a Ron É a mudança no plano É a mudança em Arna como total E as cores de algumas coisas Ficam mais vibrantes Como por exemplo As flores do jogo Se você observar bem As flores lá do sonho de caçador Elas são mais opacas Mas quando você quebra ali Todo aquele véu que está tendo ali Entre humano e criatura Você tem as cores mais iluminadas É como se você tivesse acendido Seu conhecimento Você já não precisa mais de conhecimento Porque de fato tudo fica exposto E isso afeta até a coloração Da forma que você vê algumas flores Pra quem acompanha o canal Talvez isso não seja tanto descoberta Ou algo bem legal Um segredão Mas né Bloodborne é um dos únicos jogos Souls que possui uma letra Clara em latim E que ela conta um pouco Da história dos chefes Inclusive vou deixar Aí né Pra vocês o link do vídeo Que a gente comenta sobre isso De uma forma bem mais ampla Mas de fato Isso acontece bastante Como por exemplo Aqui Então né A gente tem bastante É uma das únicas letras mais claras Da série Souls Que a gente de fato Tem certeza Ou quase certeza De que está Certo Diferente de Commodore Que eram samples E eram coisas colocadas De forma aleatória Pra soar como uma língua Rústica estilo latim E que não tinha nada a ver com nada Aqui de fato Faz muito sentido E realmente são bem claras A letra Tem uma NPC no jogo Que ela faz parte De uma quest inteira Que é a dela E que dependendo Do rumo da quest Ela vai ficar Birutinha das ideias E vai te atacar No momento do jogo Só que ela te ataca Na mesma área Em que é possível Você acessar a DLC Do Bloodhunters Como que é Acesse a DLC Basicamente Você tem que ser agarrado Pela amígdala Que está ali Vai aparecer na mão Ela vai te agarrar E vai te espremer Onde você vai Ali pra DLC do jogo Mas Olha que legal Cara Você pode usar A própria A dela Pra fazer isso Se você conseguir Posicionar ela ali Perto de onde você Vai ser agarrado Ao invés de você Ser agarrado Ela vai ser agarrada E a coisa vai acontecer A mesma coisa Só que com ela E você vai ativar A DLC normalmente Olha que maravilhoso Cara Isso é muito legal É uma baita descoberta Não muda nada Mas É uma parada diferente O German E a Lady Maria Eles possuem Uma forte ligação E um forte laço Ambos os caçadores Tanto que No sonho do caçador É possível A gente ver ali Alguns retratos E a gente vê Que um deles ali Existe um vão Como se já tivesse Um retrato ali E ele sumiu O legal é que Quando a gente vai Enfrentar a Lady Maria Na mesinha ali dela Que ela levanta Depois Você consegue ver Que tem um retrato ali Que ela pegou Antes de ir embora E levou com ela Como forma de lembrança Um detalhe muito sutil Mas maravilhoso Na DLC Old Hunters Existe um momento Que a gente precisa Colocar o item ali De olhos Em um corpito Que está ali E a cabeça dele Está ali aberta Você coloca Isso mostra também Com o texto do Bloodborne Você colocar mais olhos Nas pessoas Que isso daria mais conhecimento Elas conseguiriam acender E mostra que Isso é feito de forma literal No cérebro das pessoas Olha que interessante Entretanto Existem estátuas no jogo Que mostram Que isso foi feito Tendo cicatrizes na testa Por exemplo E o próprio bicho Que é aquele sugador de cérebro Ele possui também ali Corte na cabeça Mostrando que Ele passou pelo mesmo procedimento Ali Daquela espécie de estátua Eu não sei se é estátua né Que você usa Para acessar A segunda parte da DLC Seres celestiais Fazem parte De toda a temática De Bloodborne E nós temos um boss Que é parte dessa temática Que é as Living Failures Eles possuem uma música Muito boa Mas você sabia Que essa música Da Living Failures Tem uma inspiração E sim É um detalhe Que eu trouxe também Em Elder Ring Porque aconteceu a mesma coisa Com o mesmo autor Desta música Acontece que existe Uma peça musical Feita por Gustav Holst Que relembra cada planeta Uma música Uma orquestra De cada planeta Do nosso sistema solar Enquanto Saturno Inspirou uma música De Elder Ring Nós temos aqui Nós temos aqui A música Marte Que foi totalmente A inspiração Para poder colocar A música De Living Failures Preste atenção Música 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 Muito massa essa inspiração, né? E é bem obscuro de descobrir E meus queridos, esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal, muito obrigado pela sua visualização Um grande beijo, um grande abraço Um beijo no popô E tchau!